Ok, quando quiseres. É como a cena eléctrica. Viva ainda. A placa está viva. E as pessoas cozinhando já. Tira só mais um pouquinho. Espera aí. Não, não, não. Põe mais qualquer coisa agora. Espargos. Pode ser uma carne ou um espargo, o que tu quiseres. Não, os espargos são para... Ah, tira os dentores. Não, é fácil, não te preocupes.